Olá pessoal hoje eu vou falar de duas gemas a VR a veracity e a loop porque na minha leitura as duas são a última geração em termos de tecnologia blockchain em relação ao que já foi lançado a veracity é uma solução de camada um voltada para o metaverso desportivo está sendo considerada a nova CHZ a nova Chile então a gente precisa ter no radar aqui no gráfico diário a VR a VR a que é o gás e o token de governança da veracity é no pavé a VR a USDT na Gate ou tá tentando migrar para mediana do canal de Keltner que tá exatamente um pouco acima 0.0047 agora tá 0.00468 a cotação se passar a mediana só vai parar na própria mm200 que tá em 0.0052 na minha leitura o metaverso desportivo vai ser um uma um dos grandes nichos desse mercado é dentro do mercado de metaversos e é muito provável que uma dessas duas em um desses dois ecossistemas Chile ou veracity pode eventualmente dominar esse mercado por isso que vale muito a pena ter essa altcoin no radar eu depois eu vou fazer um vídeo para explicar qual é a minha técnica para monetizar ainda mais a minha participação nesse tipo de gema com capacidade de de multiplicação até 100 vezes é como veracity loop a zero Rio essas altcoins essas gemas que eu falo diuturnamente aqui no meu canal mas o fato é que eu tenho uma técnica eu já expliquei em vídeos anteriores depois eu vou ficar vou fazer um vídeo só sobre isso é para gente aumentar a nossa participação nesse tipo de de altcoin que tem potencial é vezes sem sem ficar botando dinheiro novo né aproveitar os próprios pampis de cada uma dessas gemas mas enfim a peça VR a precisa ficar no nosso radar porque muito provavelmente o metaverso na área desportiva vai ser um dos maiores nichos desse mercado de metaverso a outra é a loop que é é uma solução de camada um de altíssima escalabilidade já seria uma uma última geração dessa dessas soluções de camada um tem aqui o comparativo com alguns outros outros ecossistemas é para vocês terem uma ideia pouca dote processa 1500 transações por segundo é mais ou menos o que a visa e Mastercard é é capaz de processar e a loop tem uma escalabilidade infinita ela em todos os outros quesitos ela é muito mais escalável as taxas são irrisórias então é outra altcoin que a gente precisa ter no radar o testnet foi colocado no ar agora o mainnet foi recém-lançado então é bom ficar de olho porque se tem algum grande projeto ou alguma alguma de fai é que eventualmente aumente de forma exponenciada o tvl bloqueado nesse ecossistema isso aqui pode rapidamente explodir o market cap de ambas tanto da vr a quanto da loop ainda é irrisório da vr a tá em 48 milhões da veracity e da loop ainda não tem um market cap oficial mas diluído por toda por todo o fornecimento tá em 14 milhões ou seja é ridículo o volume ainda é muito baixo é possível negociar aqui na na pancake enfim o fato é que a gente precisa ter essas altcoins no radar depois eu vou gravar um vídeo para mostrar a minha técnica e como eu aumento a minha participação nesse tipo de gema sem colocar dinheiro novo eu faço isso também com algumas meme coins depois eu vou fazer um vídeo é reportando qual é a minha técnica de aqui de aumentar e e lucrar com 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 cheat coins com meme coins como pep milady e essas outras essas outras meme coins que elas têm um potencial de pump muito mais brutal do que é outros tipos de gemas ou as meme coins tem essa característica a gente acorda com ela subindo 50 70 talvez 100 por cento e é nesses pontos que a gente se capitaliza tá bom pessoal daqui a pouco eu volto essas duas gemas tem bons fundamentos tanto a loop quanto a vr a cada um tem que fazer a própria pesquisa cada um tem que fazer o próprio escrutínio porque se um deve briga com a equipe ele pode despejar e acabar destruindo o projeto mas ainda ambas pelos fundamentos gozam de market caps é basicamente ridículos ainda pelo potencial daqui a pouco eu volto vou fazer outros vídeos explicando a minha técnica de monetização desse tipo de gema e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco